Olá, amantes da Argentina! Como é que vocês estão, galera? Tudo bom com vocês? Vídeo novo no canal. Um vídeo muito procurado. Um vídeo que todo mundo estava perguntando como é que funciona o pregrado, como é que é esse pregrado, como é que é o primeiro ano da Barceló. Se você quer saber, acompanha, gente. Vamos lá, galera! O pregrado da Barceló, esse não pode parecer meio estranho pra quem tá chegando agora, se acostumando com a Barceló. O pregrado da Barceló é o primeiro ano, beleza? Você faz. Aprovou no pregrado, você já aprova pro segundo ano, segundo a grade curricular deles, tá? Nós fizemos o pregrado de agosto. A gente vai comentar pra vocês sobre os dois pregrados, tá? Que agora está atualizado. Pregrado de março e pregrado de agosto. Até hoje, no dia desse vídeo, a informação que nós temos é que não terá mais pregrado de janeiro, beleza? A gente vai contar pra vocês as matérias, os dois pregrados que tem e como é que são as provas. Beleza? Fechado? Vamos lá! Nós fizemos o pregrado de agosto. O pregrado de agosto, a Barceló mesmo, às vezes, ela se refere a pregrado de agosto e a pregrado de setembro. Então, às vezes, aí depende muito. Você vai ouvir falar muito dos dois, tá? Quando nós fizemos, a gente fez a inscrição em julho, em agosto, eles mandaram o valor da matrícula e do certificado de espanhol, e aí eu abro um parêntese, a Barceló não pede o certificado de espanhol. Ela tem o seu curso de espanhol próprio. Eu achei bem massa o curso de espanhol, por quê? Porque o curso de espanhol, ele é muito direcional. O que você vai pedir do professor na sala, como é que você tem que se referir ao professor, o que você vai utilizar, todos os métodos que você usa na sala de aula, isso eu achei bem bacana. E aí, no mês de agosto, nós fizemos, pagamos a matrícula e pagamos o curso de espanhol. Em setembro, nós começamos a pagar as mensalidades normal. Então, nós pagamos quatro. Setembro, outubro, novembro e dezembro. E aí, galera, quando a Barceló começar a mandar os materiais em setembro, você vai ter setembro, outubro, novembro e dezembro. Beleza? São quatro meses. Para quem vai iniciar em março, são oito meses, de março a dezembro. Beleza? Vamos lá. O que você vai ter? Qual é a diferença, Luciano? Qual é a diferença dos dois pré-grados? Basicamente, o que acontece são No pré-grado de março, você terá duas eras. No de agosto, você vai ter uma era. E a densidade do conteúdo que eu vou mandar para vocês. Porque o que acontece? No pré-grado de agosto, você vai ter o ano comprimido em quatro meses. No nosso exemplo, por exemplo, nós tínhamos aula todo dia de manhã, de segunda a sábado. Às vezes, era uma aula de duas horas e às vezes, a aula de quatro horas. E toda terça e quinta, a gente tinha aula de seis a dez da noite. Era uma aula muito cansativa, porque a pessoa ia falando quatro horas no computador. E aí, para você que está pensando em pegar o dia de agosto, prepare o seu tempo, arrume bem as coisas, organize-se bem, porque o dia de agosto é bem intenso. Quem vai fazer o de março? O de março é mais tranquilo. Certo? Então, comece a se organizar. Como é que funcionam as matérias? São duas matérias, tá? Vamos lá. Bases biológicas e antropológicas da vida, que dentro delas vão ter subdivisões de matérias, e depois vai ter introdução ao estudo da medicina. São duas matérias, dentro delas vão estar divididos antropologia, estudo da medicina, vai estar APS, vai estar anatomia, vai estar biologia, vai estar dividido as matérias dentro dessas duas, tá? Luciano, e sobre o ingresso? Como é que funciona o ingresso? Como é que está o ingresso? O ingresso, para quem vai iniciar em março, está em novembro e dezembro, beleza? Vamos abrir as inscrições para quem vai começar em março. Para quem vai começar em agosto, barra setembro, vai abrir em julho. Então, organize-se bem, porque mudaram algumas coisas que vocês vão precisar. Fechado? E para você, que quer cursar desde o Brasil, você pode fazer o pré-grado, que seria o primeiro ano, desde o Brasil. O que é bom para aquelas pessoas, ai, Casey, não tem como eu ir para a Argentina agora, eu estou trabalhando ainda, preciso me organizar, ai, esse período é muito complicado para que eu vá para a Argentina, você pode fazer desde o Brasil. Tendo computador, um iPad, um tablet, qualquer coisa, celular, dá para fazer. Então, se você ter acesso à internet, dá para fazer. E esperar, né? Claro, as inscrições abrirem, perguntar da gente se você tiver alguma dúvida. E sim, dá para fazer. E se você gostou desse vídeo, não esquece de seguir a gente lá no nosso Instagram, arroba peregrine, tá? Que agora nós estamos aí com um novo perfil, nosso, completo. Então, segue a gente lá. E um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau!